Olha só gente, do que eu tava falando aí ó, um incêndio atingiu um hospital particular de Governador Valadares na manhã dessa quinta-feira. Algumas pessoas sofreram ferimentos graves. O corpo de bombeiros foi acionado, mas calma, tudo foi uma simulação de incêndio que faz parte do planejamento da unidade. Vamos balançar? Balançar! O alarme foi disparado depois do incêndio. Uma funcionária ligou para o socorro. A equipe vai estar aqui no estoque da farmácia, não vai sair pela porta automática, vai sair pela porta de madeira. Houve muita gritaria e correria. As vítimas com queimadoras graves estavam desesperadas. Elas foram retiradas do espaço e levadas para o atendimento médico. Quem participou do simulado de incêndio avalia a importância do treinamento. A experiência é uma experiência muito única, né? É uma experiência muito bacana, ajuda muito a treinar a nossa equipe, a preparar a nossa equipe para se preparar de uma possível situação como essa que aconteceu aqui hoje. E foi a primeira vez que você participou? Essa foi a primeira vez que eu participei hoje. Este foi o terceiro simulado de incêndio realizado aqui na unidade só neste ano. Foram 25 funcionários que participaram do treinamento. O objetivo foi realmente preparar a equipe para alguma ocorrência desse tipo aqui no hospital. Desta vez, o local escolhido foi o estoque de medicamentos, como explica a coordenadora do serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. A gente escolheu esse local porque é um local propício, né? Uma vez que tem muitas caixas, a gente tem aparelho de ar-condicionado, então pode acontecer. A gente já fez esse ano outro simulado também em enfermarias, fizemos já em UTIs, que aí pega também pacientes, acompanhantes. Então, para a gente inovar e fazer um local diferente, escolhemos esse. Uma das corporações que atuam em caso de incêndio é o Corpo de Bombeiros. Por causa da estrutura do hospital, é obrigatório que haja preparação de brigadistas para qualquer sinistro desta natureza. Existe uma legislação na qual determina que as empresas e os estabelecimentos hospitalares, eles têm que ter sua brigada própria. Este ano, já formamos três turmas aqui e agora estamos com este simulado como se fosse uma espécie de um teste de avaliação para esses instrumentos que fizeram o treinamento. A gente está aqui com algumas vítimas, vai ser um treinamento mesclado de combate a incêndio e primeiros socorros, com remoção também dessas vítimas, na qual elas estão levadas para fora do hospital. Esse é um trabalho que é executado pelos brigadistas até que o Corpo de Bombeiros chegue até o local. Então, isso aqui é de muita valia, porque caso em algum dia venha a acontecer realmente um incêndio de verdade, eles já terão noção do que terão que fazer.